Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Wesley e o vídeo de hoje é sobre o anime chamado Shoujo Shumatsu Ryuko. Mas antes de eu contar pra vocês sobre o que esse anime se trata, só gostaria de dar um recadinho pra vocês bem rapidinho. Se você gosta de ter sims e de anime, tem uma nova comunidade no Amino que é perfeita pra você. O nome dela é World Sims Anime. O link dela vai estar na descrição, clica lá e confere. É uma comunidade nova, então você pode crescer nela e já ser uma pessoa relevante lá. Então, vamos pra lá. Eu sei que eu já falei isso para outros animes, mas esse anime é mais um com uma história diferente. É um anime de aventura e de Slice of Life. O que seria Slice of Life? Slice of Life são coisas que você faz no seu cotidiano, entendeu? Tipo, lavar roupa, conversar, fazer compras, esse tipo de coisa. A história é sobre duas garotas, não duas garotas, mas duas crianças vivendo num mundo praticamente pós-apocalipse. Um mundo onde quase não existe pessoas, quase não existe seres vivos. A princípio, eu achei que não haveria outras pessoas além delas. No episódio 3 aparece outra pessoa, mas antes de eu falar o que acontece no episódio 3, eu gostaria de falar pra vocês o que me impressionou no episódio 1. Nós temos duas protagonistas. Tito, ela é o cérebro da coisa. Ela gosta de pensar, ela tá sempre colocando uma resposta para as coisas e sempre escrevendo no seu diário. Nós temos a Yuri, que é uma garota mais lerdinha. Será que é porque ela é loura? Talvez não, né? Mas ela também é uma garota mais agressiva. Ela gosta de resolver as coisas mais na brutalidade. Ela gosta de pegar a arma dela e atirar pra resolver as coisas. Em vários momentos, vemos que ela é uma garota muito curiosa e ela quer sempre entender as coisas. Tanto que ela faz perguntas que é até simples. Tipo, ela pergunta, ah, por que o céu é azul? A Tito vai lá e explica pra ela, por que o céu é azul? Mas é engraçado você ver uma criança carregando uma espingarda, eu acho, com um cigarro. Nós acompanhamos a vida dessas garotas, vivendo num mundo que é completamente sem esperança, um mundo sem vida. O que elas fazem durante a vida delas é procurar comida e combustível para o seu carro. Sim, elas têm um carro que parece um mini tanque de guerra. É legal ver elas, por que mesmo num mundo tão horrível, nós conseguimos ver que elas são crianças inocentes. Elas estão tentando descobrir as coisas, elas estão tentando aprender mais sobre o mundo. Nasceram no episódio 2 que é muito legal quando elas descobrem o peixe. Elas nunca tinham visto um peixe na vida delas. Elas ficam deslumbradas com aquilo e ficam querendo procurar mais e mais peixes. Uma coisa muito interessante que acontece no primeiro episódio é que as duas elas acham um pacote de barrinha cereal, com 7. Então cada uma come 3. Aí nisso, cada um come os 3, a Tito fala. Vamos dividir esse último. A Yuri não gosta muito da ideia, ela simplesmente pega a arma e aponta na cara da amiga. E come o chocolate, como se não deram acontecido. Que mostra a inocência delas, por que eu não vi ela fazendo aquilo pra matar, ameaçar a amiga de verdade. Eu vi que ela falou, olha eu vou comer, é meu. Eu quero comer, eu estou com fome. Tanto que depois disso as duas rolaram no chão lá, os caras falaram, ah você comeu tudo, nem me deu. Foi uma coisa de pura inocência. Como eu falei no início do vídeo, no episódio 3 aparece outra pessoa. E com isso, temos uma introdução dele lá, eu não vou explicar isso aqui. Vocês assistam pra entender. E ele faz uma reflexão muito interessante, que ele não tem motivo mais pra viver. O único motivo dele é fazer os mapas. E é engraçado que eles conversam que ele fala que se ele perdesse esses mapas, ele perderia o sentido da vida dele. E as garotas não entendem aquilo, elas simplesmente não conseguem absorver esse tipo de coisa. E eles continuam a viagem deles, elas dão caramba pra eles. Até que chega uma parte, que eles estão em cima de um andame, e esses papéis vão cair. E a atitude dele foi no instinto de pular pra pegar esses papéis. Só que na altura que ele tava, se ele fosse pegar de verdade o papel, ele ia cair. Ele já tava pronto pra cair, quando as garotas o seguraram. E ele mandando elas soltarem ele. Porque ele falou que aquilo era a única coisa nesse mundo, que ainda dava um ano dele de existir. Ela pegou e falou simplesmente assim, e foi a Yuri que seria a personagem que se acha mais burrinha. Ela falou assim, por que você precisa de um motivo pra existir? Só o fato de você existir, ela deveria ser uma coisa alegre e feliz. E ele parou pra pensar, e decidiu não morrer, e fazer um mapa sobre o andar de cima. Isso foi uma coisa interessante, porque você vendo uma garota, que teoricamente é a mais burrinha da história, fazendo uma reflexão tão interessante dessa. Você para e pensa o tanto que realmente elas são garotinhas, elas são crianças em um mundo de caos. Você que só sempre procura de um lugar pra ver animes, não sabe onde assistir, na descrição do vídeo vai ter um link para um blog chamado Anime Replay. Lá tem alguns animes já, tem kiktok ghosting aqui no Kyojin. E o mais legal é que lá está livre daqueles montes de propagandas que tem em sites de animes. Então se você se interessar, dê uma passada lá, o link na descrição. E se não tiver um anime que você quer assistir, você pode fazer o seu pedido lá no blog. Como eu disse no início do vídeo, esse anime não é pra todo mundo. Essas coisas acabam sendo muito lentas, e acabam acontecendo entre essas poucas coisas nesse anime. São coisas mais simples que acontecem nele. Então nem todo mundo vai agradar de assisti-lo. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse anime. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do anime, se vocês pretendem assistir. E os links dos canais parceiros vão estar todos na descrição aí. O link do Instagram parceiro também vai estar na descrição. Então até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!